o pessoal antes de começar o vídeo tem um assunto importante para tratar com vocês e são meus planos do guaxinins vigilantes aqui no youtube quem puder me ajudar tem planos a partir de cinco reais beleza agora bom vídeo e até a próxima valeu tamo junto se eu não me engano eu cheguei na parte sem da série eu não tô enganado acho que já tô na senha passei da senja em oitava rodada pessoal comecei muito mal a série b3 derrota mas depois acho que encaixou o time vamos lá então o 18º colocado é isso né que o meu time dá para voltar o ronaldão cliche joão ribeiro paulinho anderson polga fosse todo o time dá para voltar mas aí eu tenho os outros melhores deixa eu ver aqui o ronaldão cliche tá jogando bem que não reserva ao dúvidas cachaça e sabe aquele negócio que as pessoas falam em time que se ganha não se mexe pois é eu não vou mexer nesse time eu só vou tirar o anderson polga que é bem ruimzinho e vou colocar um outro cara melhor porque eu tinha o xavier que fez bem a função de volante né junto paulinho os dois estão bem trozado beleza Thiago xavier tá mal agora que eu vi então vou deixar o eu tenho que deixar o polga mesmo tem jeito eu vou deixar esse tipo só vamos lá então time tem Mário Matos Chicão Paulo Henrique que falso rielizar azul Anderson polga Paulinho João Ribeiro Renato Augusto cliche Ronaldo o quatro quase tola tem taxa x-mota e o Maicon eu acho que só e o Diego de zagueiro mas eu nem sei quem é esse cara e vamos lá isso um gatinho né a foto tinha um gatinho mesmo o genérico agora então eu sou o Luiz e Mauro Betis está aqui comigo vamos lá que o cliche hoje tá impossível não fez gol mas tá maestrão aqui Paulo Henrique tá jogando muito encaixou no meu time lembrando os velhos tempos de Paulinho no Mundial hein o Zaro Azul é um monstro esse francês aqui jogava muito o que enrolar né fazer um gol boa boa bom zagueiro esse Paulo Henrique que nem sequência é só é bom zagueiro falta juizão cara é de pau agora falta no Maicon existe né Isso é maluco Muita falta Subiu Ajeitou Tinha em cima o João Revedo Gol Balançou nada Gol Relato Augusto Bem marcado Carmar o time pra cá Porque tá muito marcado Já perdi a bola Tá difícil penetrar Zarazul monstro Boa Que defesaça Do goleiro Isso é maluco O Ronaldo bateu muito bem Mano No cantinho E o cara pegou Goleiraço Velho Bolou pro João Ribeiro Agora começando a aparecer os espaços Ah, toquei errado Ah, toquei errado Velho Esse passo errado consagra a defesa do adversário Paulinho quase esse gol, hein Olha onde foi essa bola Ó Jogadaço Paulinho de surpresa, ó Você não bate no zagueiro ali, filho Você não bate no zagueiro ali, filho? Uma defesa dessa adversária dando mole Não precisa nem criar mais coisas Vamos lá Lá tá Augusto cruzou, subiu o Ronaldo O Ronaldo Acabou assim Beleza, hein? Tá me lembrando daqueles back de fazenda Pelo corte da defesa O Ronaldo quase pegou, hein A maior chance foi dele Defesar esse do goleiro, hein Que defesa, velho O Nato Augusto tem subido no jogo, né? Esse aqui, né? Por enquanto Ator novo, velho Tem que fazer tabelinha pra chegar na área dos caras, né? Opa! Quebrou a perna do Ronaldo, velho Tu ré, velho Tomou amarelo Se não faz falta, é gol, velho Nossa João Ribeiro Partiu o João Ribeiro Bateu E fez aça Que goleiro mentirosassa, hein? Bom jogador esse João Ribeiro, hein? Eu não conhecia Acho que é português, você não era Pelo amor dos meus filhos Do KGiro, esse goleiro Que goleiraço, velho Eu defesaço já O chute do João Ribeiro de falta E o chute do Ronaldo Pegou os dois, velho Vamos lá pro seu tempo O goleiro aí tá monstro, hein? Tá maluco Já gera, vai ô Mauro Bet Goleiro fazendo milagres É culpa em mim Goleiro operando milagres, hein? Tirozaço Uh, quase no ângulo Olha onde foi essa bola, pro senhor Ó Nossa, mano Isso é perto, hein? Esse goleiro tá com sorte, hein? Cageiro, hein? Cê é maluco? Falta, velho Que que é isso, juiz? Quer quebrar minha perna mesmo? Cê é louco? Ah Falta onde, seu bosta? Falta onde, seu ladrão? Até parece no segundo gol daí Falta, velho Falta, velho Que que fazer? Se eu não faço falta O cara faz gol Com bola e tudo Até com bola e tudo O jogador mentirosado Desse jogo também Olha o Lambert Devagando inglês, hein? Um de bola Mate bem, hein? Ah Não passou, velho Que tiro sortudo E passa, velho Fica difícil Passou agora Pizarro azul Vamos lizarro Cruzou Vai, vai, vai Clistei todo, conseguiu Nessa partida Não foi boa do Cliste, não Não jogou bem, não Esse time tá com muita sorte Olha, que goleiro Mentirosaço, velho Tá com muita sorte Esse time E passa Paulinho tentou enfiar lá dentro A bola Regressou um shake Cliste, bateu De novo Resvalou E o goleiro pegou Filha da mãe de goleiro, hein? Você é maluco, mano Um tirosaço Muito marcado, velho Vou fazer uma jogadaça Com o Renato Augusto Nossa, que goleiro mentiroso, velho Nem o shake Conseguiu marcar Olha Jogadaça O shake bateu bem Bateu mal, não O goleiro aí Tá com sorte, velho Cobrou Subiu Ah Esquertei Atenção total do Corinthians, hein? Subiu Renato Augusto de novo Cruzou De novo Que goleiro mentirosaço, velho Eu não ia tomar gol nunca Você é maluco, mano Que goleiro mentiroso Joguei bem ainda, hein? Você é maluco Que goleiro é esse, velho? Goleiro salvou os caras, velho Agora é o Atlético-Guaniense, hein? Clássico brasileiro, hein? Vamos aí Esse timinho é chato O Atlético-Guaniense nunca se deu bem Vamos ver no jogo aqui Se eu me dou bem, né? Vamos lá O Atlético-Guaniense nunca se deu bem